E aí galerinha do Youtube, como é que vocês estão? Chique bacanizada aí, olha aí Visual novo no canal Paulo Jacaré Galera, começando mais um videozão aí Peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam, compartilhem aí pra nós Ajudem o canalzão Paulo Jacaré aí a chegar cada vez mais longe E agradecer a galera aí, muito obrigado Galera que estão entrando aí no canal, seja todo mundo bem-vindo É um canal simples do dia-a-dia Do batidão aí, que a galera gosta de ver o batidão, simplicidade é com nós Galera, vamos continuar aqui os trabalhos do eixo aqui Pra gente dar continuidade aí No projeto do eixo a disco no 112 112 tá doido pra ganhar o eixão roda a disco aí Vai ficar ó, tchutchu, tchutchu, só o filé Depois, se Deus quiser e Deus permitir A gente vai botar na tração ali, roda disco também Certo? Se Deus quiser, trocar os cubos Tirar esse negócio de roda raiada Porque a roda raiada, pra quem sabe mexer É bom Os borracheiros aí na estrada, os borracheiros antigos Eles sabem mexer, só que hoje Não tem mais, é muito pouco borracheiro antigo Que sabe centrar uma roda raiada É problema Os caras querem trabalhar na máquina Pneumática Aí aquela máquina É... Dá muito problema Nesses parafusos Às vezes deixa a roda bombeando Entendeu? Os caras querem... Eu até entendo o lado deles Eles querem agilizar Olha o Candinha aí, mandando um bom dia pra vocês Viu? Candinha O apelido dele é Candinha Aí... Aí... Às vezes eu chego na borracharia Eu já tive muito problema Com roda disco Então eu peço o borracheiro Um borracheiro Macho, dá uma reguladinha Porque aquela máquina Pneumática Ela tem regulagem Eu vou lá e regula Com força Apertar bem os parafusos E... Regula Pra coxar pouco Só que o borracheiro Ele não... Às vezes Eu já cheguei mesmo em borracharia O caba... Não, não Aqui é... Se quiser fazer é assim Se não quiser pode procurar outra borracharia Às vezes o cara está precisando Entendeu? Aí roda disco não Roda disco Deixa eu mostrar pra vocês A... A porca, pessoal A porca do roda disco É essa porca aqui Porca 32 A porca da castanha É 27 Certo? É 27 A porca mais reforçada Tem essa arruela aqui de ajuste Entendeu? É um negócio mais reforçado Até... Quando o cara Tem esses caminhões Que rodam a disco Você furar um pneu desse Na estrada Você não consegue tirar Na mão Você não consegue Tem que ter o... Aquele... Aquela ferramenta Que se chama... Que você consegue Eu não esqueci o nome Daquela ferramenta, pessoal Quem souber Deixa aí no comentário É distorcímetro Distorcímetro É um nome assim Parecido Não me lembro o nome certinho Para dizer para vocês É bom também Você ter uma bichinha daquela Para andar dentro do caminhão Já vi gente aí No prego Na estrada Porque Não tem um... Distorcímetro Dis... Acho que o nome é isso Sei lá Beleza? Aí nós vamos Se Deus quiser Nós vamos Colocar a roda disco No dosão Todo roda disco A carreta A carreta lá A carreta lá É toda roda raiada Toda roda raiada Não sei se compensa Não sei se compensa Trocar Os cubos Zulu Deixa de zoar Zulu Atrapalha nos vídeos Eu não sei se compensa Trocar Porque sai caro Se a gente pegar um eixo aí Uns cubos na sucata Uns cubos bons Até que ainda vamos lá Mas se não Vamos ver Deixa Deus trabalhar aí E vocês aí Deixando seu likezão Se inscrevendo Compartilhando Ajuda muito o canal Paulo do Jacaré Beleza? Vamos lá Virar a câmera aí E mostrar o vídeo Para vocês Galerinha Voltando Galerinha Seguinte Hoje Nós vamos começar A tacar nesse eixo aqui Vamos dar a primeira Lavada nele aqui Vamos passar Um óleo Diz nele Se eu tivesse Aquele produto Chamado Solopan Eu ia dar um solopan nele Para desengordurar Isso aqui Fazer a limpeza Mas não tem Tem que ser no velho Panozinho E óleo Diz E lavando E esfregando E raspando Raspar Eu já raspei A sujeira mais Mais grossa Certo? Vocês acompanharam aí Todo o trabalho Que foi feito nesse eixo Temos que fazer aí Bucha Rolamento Teve até um inscrito aí Obrigado aí Que falou Que esse rolamento aqui Não dava certo Não era o mesmo Daqui Do 112 Não era E falou também Que o rolamento É mais caro Que esse Certo? A gente vai procurar O rolamento Vamos lavar os rolamentos Tá tudo ali Para lavar Aqui é desse lado E ali É daquele outro lado E galera Tiramos também aqui Isso aqui Que eu disse Que é tirar Eu tirei É o Flange Flange Isso atrapalha demais Você não consegue Regular um freio Você não consegue Fazer nada Porque isso aí Tá na frente Tá tampando Você vai regular Um freio De um carro desse Você vai conseguir Ver por aqui Tá entendendo? Você não consegue Ver se a lona Quebrou Isso aqui atrapalha Isso aqui atrapalha No dia a dia Do caminhoneiro Isso aqui atrapalha Certo? Eu arranquei Não quero nem saber Se Quero nem saber Eu arranquei E não me arrependi Em nenhum momento Por isso que eu cortei Logo Esbagacei Porque Até pra você Fazer a manutenção Com esse flange Vai no meio É ruim Mas dá pra tirar Dá Mas olha aí Que a minha Catava Catava Esfolosada Aqui Só tava preso Por esse parafuso Aqui só Aí eu digo Sabe de uma coisa Receba Arrochei pra cima Desse lado aqui Já tiramos aí O flange Que vocês acompanharam Ficou bom agora Show de bola Agora dá pra nós trabalhar Já fiz a limpeza Tirei o rolamento Teve escrito também Que falou Sobre o saco Arrolamento Mas não tem necessidade Tem necessidade Foi só Com calma Que eu tirei o rolamento Numa boa O rolamento tá aqui O rolamento grande Tá os dois rolamentos O grande E o pequeno Certo Esse eixo Esse aqui Eu acho que eu vou Recuperar ele E vamos que vamos Vamos fazer aí Ai mas tem um retentor Então Ah é só a capa do retentor Não tem mais retentor Aqui não Acabou Não tem nem um retentor Pra mim comprar de amostra E não sei se aqui Consigo ver Alguma referência aqui Pra comprar né Certo Vai ser tudo lavado Por isso que tá aí Desse jeito aí Vamos lavar o eixo aqui Peço a vocês Que acompanham o vídeo Passo a passo Depois a gente vai ter que Finalizar né Cara era bom A gente botar no canto Assim né Fica mais maneiro né Que a gente botar Cubo Tambor Roda Fica muito pesado né Mas vamos ver Vamos ver como é que Nós vamos fazendo Teve escrito que falou Que eu não tivesse Muita pressa Se comprasse umas rodas Novas Eu ainda vou saber O preço das rodas Novas Porque na dianteira Tem que ser um negócio Tem que ser um negócio mais Bem feito né cara Dianteira de caminhão É dianteira de caminhão Ninguém pode vacilar Rolamento Não pode vacilar Certo É um conceito que eu dou a vocês aí Vocês sabem Vocês são tudo Desenrolados mesmo Certo Olha aí quem tá aí Vamos pegar na pintura Desse garoto Vamos pegar na pintura Desse garoto aí Vamos pintar ele Galera tá querendo ver a pintura Vamos pintar esse muque Vamos fazer a carroceria Tem muita coisa Pra gente fazer aí E a gente vai fazendo Aqui devagarzinho Mas vamos deixar Isso aqui pronto Pra na hora que a gente Arranjar as rodas A gente já botar A gente já botar A gente já botar A gente já botar E aí galerinha Vocês já estão aí De novo Tô junto Galera Tamo aqui dando um grau Aqui com óleo Aqui pra ficar bem lavadinho Certo Aí nós vamos bater Mais uma aguazinha Vocês já acompanharam aí No começo aí Nós estamos tirando aqui A A casta Com as coisas aqui mesmo Que é dura Vamos ali no posto Compramos o óleo Então lavando Deixar ele Zero 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 Galera Esse eixo Como vocês acompanharam aí Quem me acompanha E quem não acompanha Vai saber agora Esse eixo nós pegamos aí Do amigo Meu amigo Viciar Um abraço pra ele Peguei dele esse eixo Não sabia Diz que era do ônibus Certo Aí agora eu tô lavando Tá aparecendo as coisas Certo Eu falei aí também De fazer essas buchas De Tecnil Do torno Mas eu vou saber o preço Porque eu acho que aqui Vende um kit Kitzinho É um retentor e uma bucha E eu vou procurar saber o preço Certo Se for caro O que que faz Se for barato A gente compra Já feito em bota E pronto Certo Morro maior Te dizer uma coisa Eu patro Agora o 112 O 112 Não quebra mais nunca Não quebra mais nunca Agora vai ficar indestrutível Como é o nome? Indestrutível Indestrutível É Indestrutível Indestrutível Sei lá Não sei dizer esse nome não Galera Deixa eu ver se eu consigo aqui Porque o embuchamento aqui Tá bom Viu Dá pra lá um pouquinho Olha aí galera Tá bom vocês verem aí Mostra esse nome aqui Nem eu vi esse nome direito Dá pra ver? Uhum Que nome tem escrito aqui? Cavo 3 Cavo 3 o que Esse nome aqui Pois é Esse nome de cima Volvo Um Aí embaixo ali Aqui O cabo É Do Volvo É do Volvo Galera O eixo Agora Agora Nós vamos lavar aqui Passar um óleo Pra ficar bem limpinho Aí teve escrito aí Aí teve escrito aí que Aconselhou a pintar A pintura Uns preto Uns cinza Agora eu Eu O preto ficaria diferenciado Não é preto? É porque o preto esconde mais Sujeira né Sujeira A lama Que fica aí Pois é Nós vamos passar um óleo Dezuzinho aqui galera Aí daqui a pouco Vamos dar um talento dele aqui Esse buraco aqui Tá tampado Comecei a lavar Dezuzinho Mas vai ficar zero O eixo vai ficar zero Aí nós vamos isolar Essas buchas aqui Desse lado também Não prestam Aqui lá eu já tirei Desse lado aqui Tá ovalizada a bucha Dá um foco aqui dentro Galera Ó Estão vendo que aqui Tá fino E aqui em cima Tá grosso Pronto Tá ovalizada a bucha Tá desgastada Só um lado É como eu falei Só trabalha Desse lado aqui Onde o motor Pisa no freio Certo Não trabalha rodando Trabalha só num canto só Daqui a pouco Nós volto rapaz Deixa eu dar uma adiantada aqui Aqui é vida realzona Vida real Daqui a pouco Nós volto aí Pra mostrar o bichão Pronto aí pra vocês Deixa o like aí Se inscreva Compartilha pra nós E tudo de bom Aí galera Voltamos Galera Finalizamos aqui já Galera lá Vamos aqui Apareceu muita coisa Que não dava nem Pra gente ver Mas agora Apareceu Dá pra gente ver Até quando foi feito O embuchamento Desse eixo Por isso que é bom Você fazer fora E botar no canto Já Bem Organizado Você sabe O que você está fazendo No caso desse aqui É bom você revisar Você comprar um eixo Aí pro seu carro Você vai botar Revisar fora E levar Por canto Chico Bacanizado Galera Vou ter que tirar Vou ter que tirar Essa bucha aqui Estou atrás De uma ferramenta Pra poder tirar Essa bucha daqui Que não tem como Tirar Porque aqui Ela era Pra ter Um local Pra você botar Aqui uma chave de fenda Um pulsão Qualquer negócio E não tem Não tem um local Pra você botar Tem só um cantinho Aqui Aqui em cima Aqui Que dá pra você Prender Uma chave de fenda Um negócio Pra você bater Ela de lá Pra cá Entendeu Aí é É ruim De tirar isso aqui Aí eu estava Tentando tirar Com essa chave de fenda Requebrada Botando lá pra cá E batendo Essa bucha Que ela não presta mais Aí eu vou trocar Já liguei Pra casa de peça Pra saber Quanto é Essa bucha Esse retentor Porque Aqui galera É dois retentor E duas buchas Dependendo do preço A gente vai Comprar Certo Porque se eu fizer A bucha Vai faltar O retentor Certo Mas eu vou ver Quanto é Se for barato Dentro do nosso orçamento A gente compra Só o retentor E faz a bucha Se for caro Aí a gente Já cai Por uma metade Do preço Aí galera Ó O eixão zero Aí Lavadinho Show de bola Já pronto Pra pintar Não precisa Mais que isso É uma coisa Que não tem galizia Não tem muita Muita galizia Né? Muita lisa Lisa, né? E Já olhei aí Os embuchamentos Tudo zero Tudo zero Graças a Deus Que era Minha preocupação Era o embuchamento Ó Tá vendo? Foi feito Há pouco tempo Vou mostrar pra vocês Por que Que foi feito Há pouco tempo O embuchamento Certo? Ó aí Ó aí galera Cê tá doido A referência Do eixo Aí ó A referência Do eixo Foi comprada Aí Volvo Agora eu não Não me pergunte Qual é O O O eixo Se é do Do FH Se é do NH Se de que carro é Eu não sei Sei que é do Volvo Quem souber Deixa aí no comentário Seus comentários aí Certo? Esse lado aqui Já tá pronto Só pra gente Botar a bucha E o Retentor Finalizar Agora Como é que tu sabe Paulo Se Quanto tempo Foi feito O embuchamento Foi Juju Foi feito aqui Pessoal Ó Vai pra lá Vai minha filha Vai Apareceu aqui Ó Ó aí Ó Foi feito No dia 22 Do 2 De 2013 O embuchamento Desse eixo Certo? Foi feito Aí Nesse Nessa data Graças a Deus Tive sorte Aí Agora A gente Vai fazer O que? A gente Vai Preparar Pra pintar Essas tampinhas Aqui Eu acho Que eu vou Tirar Tá até Folgado Ó Vou tirar Esses Parafusos Aqui Que eu Acho que Essa Esse embuchamento É com rolamento É com rolamento Não sei Eu vou olhar Ainda Não sei Se É Confirmar Né Eu acho Que esse eixo É um eixo Mais moderno Mais moderno Do que esse Que tá no 112 Aí ó Eu acho Que ele é mais moderno Aí Esse eixo Do 112 Pessoal Que ele é um eixo Mais moderno Um pouco Ele vai passar Daqui Ele vai passar Pro jaca Vai passar Pro jaca Porque o jaca Tá precisando Do eixo dianteiro Porque esse eixo Aqui Falta muita coisa Esse carro Não tem freio Aqui na dianteira Certo Aí Esse eixo Como esse eixo Tá filé Eu não vou vender Um eixo desse Que é mais moderno Eu prefiro Tirar esse daqui Botar aqui E esse aqui Vender No quilo Ou Tiver um cara Precisando de um eixo Aí dianteiro Do jacaré A gente Vê o que que faz Né Mas esse eixo Aqui é mais moderno Eu vou botar no jacaré O do dozão E esse aqui Que nós estamos preparando Vai pro Nosso amigo dozão Os amortecedor Eu acho que não vai dar Não vai dar Eu vou ter que mudar Usar o original Do dozão Mas Agora é só A gente Preparar logo Esse negócio Desses S aí Essas buchas de S Vou preparar eles Deixar tudo prontinho Aí eu vou Isolar Tirar essas Cuícas daí Certo Essas cuícas daí E vou Isolar As pontas de eixo Isolar Tudinho Esparafuso Tudinho E vou Pegar o compressor A pistola E vamos dar uma pintura Nele aí A cor Eu não vou revelar No vídeo agora Deixa aí no seu comentário Que cor Você acha que fica Top O que é o 112 Eu vou mostrar pra vocês É cinza O chassi do 112 É cinza Aí eu pintar de preto Certo que o dele é É preto ou é cinza Deixa eu ver É cinza Botouza Não tem nada de vazamento Viu Você tá doido E esse carro Tô andando nele Viu pessoal Vocês pensam que ele tá parado Mas não tá não Tô andando nele Não tô É Fazendo Frete Mas tô andando nele E vem quando a gente dá Umas carreirinhas No dozão aí Tem que organizar Essa minha cozinha aqui Que eu acho que tá cheio de coisa Esse chassi também Tem que dar uma nova pintura nele Nesse chassi O dozão também Tá precisando De uma pintura Precisando fazer umas coisas Mas vamos arrumando Nas nossas condições Né pessoal Vamos arrumando Vamos ajudando Talento Vai ficar muito lindo Se Deus quiser Esse carro Com esse eixo No carro Se Deus quiser Vai ficar Show de bola Lindo 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 A frentezinha Rebaixada Falar nisso Não vou Não vou rebaixar muito Porque ele já é baixo A frente dele Eu acho que dá Um palmo O chão Acho que dá Um palmo Acho que não dá Pra mim Ó Quase um palmo Certo Tem 25 centímetros Do chão pra cá Uns 30 centímetros Se eu rebaixar muito Vai ficar quebrando Esse pigodinho Aí a gente vai botar Uns farolzinhos de milha Aqui Que já tá o canto Aqui ó Então uns farolzinhos de milha Aqui Uns farolzinhos de milha Show E vamos dar um talento Aí na máquina Dar um talento Na máquina Que a máquina Tá precisando De um talento Vai ficar chique Bacanizado Beleza galera Agradeço a vocês Aí Já tá pronto Aí Ficou show Agora a gente vai Preparar a tinta Eu acho que a tinta Eu tenho ali Pra gente pintar Certo Aí galera Se você gostou Desse videozinho Simples Do dia a dia Do batidão Deixe seu like Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui desse lado Se inscreve aqui Com o nome vermelho Não paga nada Compartilha o vídeo Pra nós Pra mais amigos Virem aí Ver esse projeto Do eixo dianteiro Eu tenho que Ainda tenho que Correr atrás De comprar uns cavaletes Os cavaletes Porque a gente vai ter Que levantar A frente do caminhão Vamos ter que tirar O eixo dianteiro E eu Era pra ter mostrado ali Nesse Com a outra câmera Porque esse meu celular Não vira Filmando ele não vira Tem que parar E começar de novo Aí eu não vou mais Fazer isso Aí galera Onde é que eu vou levantar Porque não tem espaço Não tem espaço Pra levantar Eu tenho que levantar Um lado Escorar Levantar o outro Escorar Não tem um canto Pra gente botar um cavalete De um lado pro outro Entendeu? Não tem O jacaré já tem Mas o 112 Não tem Canto pra colocar Aí nós vamos ter que levantar Muito bem Com segurança Muito bem É Pra gente não se acidentar Né cara Com um caminhão desse Tirar o eixo dianteiro E ficar entrando de baixo É perigoso Beleza? Deixe seu like Se inscreva Compartilhe E até o próximo vídeo Se Deus quiser E Deus quer Em nome de Jesus Tamo junto Tchau